O jogo já começou errado, já perdeu a magia quando esse juiz, esse cara de papagaio velho, filha da puta, ficou retardando a porra do jogo pra fumacinha sair do campo. Ai, não pode jogar não que tá cheio de fumacinha. Fumacinha é o caralho, filha da puta. Nunca jogou bola na favela, não? Com 600 maconheiros apertando um baseado na lateral do campo, não? Uma fumaçada do caralho. Ninguém nem enxergava a porra da bola, mas ninguém deixava de correr, porra. Ninguém deixava de jogar. Aí ficou retardando a porra do jogo. Atrapalhou o aquecimento das duas equipes. E o Fluminense que já vem mal, já vem mal, já vem pesado. Parece que tava jogando com três mocotãs na barriga. Porra, time morto, cansado, sem velocidade, áreas mal, ganso mal, lima horroroso. Aí no segundo tempo, o Diniz me coloca Pirani, um jogador que tem marca de cigarro barato. Ah, vai tomar no cu o Fluminense, porra. Tá cheio de urucubaca, tem que passar na vovó mironga, na corrente dos 70 pastores. Tomar um banho de carroza do descarrego que tá foda. Não ganha cinco jogos e a cinco jogos não faz o gol. Ah, vão tomar no culpo.